Aí galera, beleza? Olha que lugar bonito aqui. Pena que passou ali, não peguei a igreja. Eu quero ver se deu de voltar, eu volto lá e gravo pra vocês. Hoje é sábado, dia 21 de maio de 2016. Registrando pra vocês aqui, mais uma passagem aqui de uma cidadezinha. Ih, deixa eu ver que cidade que é essa. Fica próximo da Bahá'í. Bastante bonito esse lugar, hein? Tamo indo lá pro Lago Negro. Fica bonito. Tá tendo uma festa aqui. O pessoal tá na exposição de carro antigo ali. Eu acho que eu vou dar uma parada ali pra filmar pra vocês, hein? Tem uns carros antigos ali, hein? Vambora, na volta, quem sabe? Acho que meio... Pai, que aqui. Casa da casa de aqui, gente. Muito bonito. O nome da cidadezinha é Rosson. Rosson. Muito bonito aqui, ó. Cidadezinha do interior da Suíça, aqui no cantão de Friburgo. Muito bonita, muito bem limpinha, cuidada. Olha só. Até passamos a cidadezinha, hein? Legal pra caramba. Tá vendo? Tem uns passarinhos cantando aí, ó. Olha a galera dos tricírculos aí, quadrocículos. Tá fazendo algum rally aí. Chique, bacanizado. Tem que falar, senão não fica padrão o vídeo, né? Tem que falar chique, bacanizado. Tô perto já do destino aqui, né? Tá uns 30 quilômetros já. Uma região muito bonita. Olha a barragem aí, pra vocês verem. Olha que legal. Água bem limpinha. Dá de ver, né? Dá de ver aí, ó. Lá de cá é muito alto, hein? Então, uns 80, 80 metros, 90 metros de altura, mais ou menos. Passar um túnelzinho da barragem. Vem aqui pra cá. Se eu peguei certo aqui, o túnel. Bem sinuoso aqui, essa parte. Mais um túnel. Passando por dentro da montanha aqui, ó. Cortando a montanha de rochas aqui. Tá me lembrando um pouco a... A rota do sol lá, hein? No Rio Grande do Sul, lá. Galera, vou tá a falar pra vocês. É muito difícil mandar salve pra todo mundo. É muita gente. O pessoal fica pedindo salve, salve. Deixa eu ir, manda um salve aqui, manda um salve ali. É muito difícil. Mandar um salve pro Jamilson, que tá sempre lendo aí os comentários da gente. Acompanha ali. Igual esqueci qual que é a cidade dele lá. É Jamilson, parece que é o nome. É muita gente. Eu não consigo lembrar de todo mundo. Se eu tivesse como abrir agora, assim, pra poder ver, dava de ver. Mas assim, não dá não, viu? Olha só, gente. Que lugar bonito. Olha só essas fazendas aí. Maravilhoso, né? Tem hora que tá dando uns... Uns desfocamentos aí no telefone, mas é por causa do... No parabéns, que não tá muito limpo. O cantão de Friburgo. Olha que igreja bonita lá, hein? As vaquinhas da Suíça aí. Lembrei lá do canal do Brasil com as bregas, com a musiquinha lá. Olha que cidadezinha bonita. Ponte de la Ville Le Monde. Olha a igreja lá, gente. Em cima lá, que bonita. Aqui o combustível já por aqui é bem mais barato que na verdade a outra estrada. Vocês reparem que parece cidade fantasma, né? Você não vê gente na rua. É incrível. Diferente do Brasil, né? O povo fica tudo escondido, cara. Eu não sei por quê. Isso é medo. Que coisa que é isso aí, rapaz? Raramente você vê uma pessoa transitando na rua. Muito pouca gente. Olha aí um galo ali, ó. É o símbolo da cidade aí. Deixa eu ver aqui. Bonito. Tá vendo esse outro galo ali? Olha aí, ó. Ah, aconselho. Deixa eu ver se entra pra cá. La Berra for Bilbo e de Bilbo. Manifestação. Olha que lugar bonito, gente. Tá tendo um encontro de motoqueiro, alguma coisa aí. Um hotel. Olha uma festa aí. Uma festa de... Igreja, tem chope. Ali tem tudo. Tendo uma manifestação ali. Olha aí. Então é muito difícil a gente mandar salve. Olha a mulher operando a maquininha ali. Olha a senhorinha. Com as sambinhas diferentes ali. Apenas que não dá pra parar, pra filmar aí. Aqui, quando tá o combustível. Deixa eu ver. Tem que abastecer meio longo. Olha as casinhas aí, hein. Só pobre, hein. Só a flor da macaxeira. Só o ouro. É chique, bacanizado demais, rapaz. Olha aí. Tamo aqui na Suíça. No canton de Friburgo. Nas fazendas. Aqui nos interiores. Tá lá igual os meninos. No interior. Tá um trator. Esse eu passo. Esse eu passo. Deixa eu ver aqui se dá de passar. Faixa tá contínua. Vai embora. Olha aí a roçadeira lá, gente. Pessoal cortando os feno aqui. Olha só mais um casarão aí, ó. Uma mansão zona. Olha o chorão. Pé de chorão. Abandonado aí esse troço. Tá fechadão, hein. Ou é pra guardar material feno, alguma coisinha. Bem fechado. Bem fechado. Ó. Olha que lugar bonito aqui. Se vocês estão escutando um chadinho na minha roda do lado do motorista. Não sei se é pastilha ou não é. Já olhei. Tem hora que ele para. Quando você vira pra... Força muito pra... Que nem agora. Pra dar uma curva pra direita. Ele normalmente dá uma cantadinha. Bem de levezinha. Olha aqui, ó. Mais um lugar bonitão aí, ó. Os vales suíços. Chique, né? Olha que bonito. Aqui eu vou ter que virar pra... Pra cá, pra esquerda. Vou contornar aqui. Por cima dessa pontinha. Olha lá. O sentido Friburgo. Esse bilho ali. Bilho, bilho, bilho. Bilho já foi, viu. Ó. Notre Dame, ó. Uma casinha em homenagem a Notre Dame. Lindo, 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 lindo. Olha lá as vaquinhas, ó. Uma capelinha, gente. A capelinha de Notre Dame. Não é catedral, não. Olha que lindo aqui. Deixa eu fechar aqui. Tá muito barulho. Olha que lindo. Chique, hein? Tudo fazendo. Na estação da Gizcom. Telefone, né? Telefonia. Cara, é fantástico de ver essas... Essas fazendas, esse sítio aí. Fantástico, fantástico. Acho que eu consegui resolver o problema do reflexo, né, gente? Que tava no... Do painel, né? Eu botei um... Comprei uma toalha preta. Só pra pôr ali. Aqui, ó. A concessionária da Iveco. Chateau. Tem um castelo aqui pra cima, provavelmente. Olha que bonito aquele Iveco ali, gente. Ah, não. É um man. É um man... É... Trailer. Muito legal. É um Hot Moto Home. É um... Trailer de transportar cavalo. Olha que legal as carrinhas antiguas. Olha, olha, olha. Ih. Pô, é muito doido, hein? Muito legal. Agora, como o pessoal começa a sair muito de moto, viajar de bastante moto, vocês podem ver que tem muita moto, né? Tá passando. O verãozão começa a aparecer. Os caras começam a andar... Desfilar com as motos. Olha que lindas essas construções aí, ó. Passar aqui. Deixa eu ver pra onde que eu vou. Só vou contornar aqui. Tem um... Umas indicações aqui no amuleto. Não sei o que isso aí. Igual de cidades. Coisa. Que legal. Olha essa parte aqui que vocês aqui... Cheio de restaurantes, hotéis. Só não vi gente. Mas tem tudo. Olha. O cara no trator. Nossa. Tem um hotelzão aqui, ó. Um brocante aqui, ó. Tá acontecendo aí. Chegar pra cá. Legal aqui, hein? Olha só. O ar condicionado. O ar condicionado. Tá muito quente, viu? Tá ouvindo um barulhinho aí do ar condicionado. E aí? O que vocês gostariam de morar num lugar desse? Hã? Fala aí, rapaz. Comenta no vídeo aí. O que vocês estão achando dessa cidade aqui? É bonita? Não é? Como é que tá os vídeos meus aí da Europa? Agora acho que tá melhorando um pouco a qualidade aí. Vai dar um... Um chique bacanizado. Teve uns vídeos que eu gravei lá pra Paris lá que ficou um lixo, viu? Falar a verdade. Tremendo. Ficou desestabilizado. Ficou muito ruim. E às vezes você faz umas edições e fica mais feio ainda. Olha lá as neves. Lando nas montanhas ainda. Ó a mulher aí. Ó a motona aí. Uma cabeluda. Acho que é, né? Não sei, mas de repente é um cabeludo. Mas parece que é uma mulher. Aquela roupa ali de motoqueira mulher. Daqui do cantão de Friburgo. Tem uma lá que é de Berna. B.E. é Berna. Olha isso, ó. Então, como eu tava falando. Teve uns vídeos que eu fiz lá quando fui pra Paris. Que olha, ficou um verdadeiro lixo, viu? Ficou com reflexo. Ficou... É... Ficou liqueando. Nossa. Postei que era pra não perder mesmo, mas... Agora eu acho que a qualidade tá ficando boa. Vai melhorando. Aquele reflexo mesmo tava me matando, viu? Acabando com o vídeo, aquele reflexo do painel. Olha que lugar bonitinho aqui, ó. Mais um pedaço de cidade fantasma, ó. Na Suíça não tem gente. Olha que canteiro bonito. Eu não sei quem que cuida disso. Porque você não vê cheio. Nossa. Vi um V8 ali, rapaz. O pretão que ele é mais linda do mundo. Em cima do barranco ali, hein? Show de bola, hein? Carro antigo. Depois eu vou voltar o vídeo pra ver se eu vejo ele. Parece um Cadillac, alguma coisa assim. Preto. Esse dia eu falei lá do... Quando eu filmei lá aquele vídeo do... Do... O Ford lá, o GT500 lá. O cara já me xingou lá, rapaz. Porque falou que... No começo eu falei que parecia ser um Viper. Gente, eu não entendo de carro. Desses carros de marca. Coisarada toda aí. Bom, às vezes eu falo por falar. Não sei o nome não. Aí a galera pesquisa, acha e vem depois falar pra mim. Mano, é o que eu falei. Eu acho que parece um Viper. Eu falei que eu não entendo. Eu, pra mim, só acho que é bonito. Não sou colecionador de carro. Não tenho... Não mexo com site de carro, essas coisas tão... Eu não conheço, viu? Conheço uma pessoa que conhece. Mas eu não conheço. Olha que legal que é bonito. Queria morar nessa casinha aí. Bem na curva da Margarida aqui do Tomate. Alguém conhece a curva do Tomate? Sabe onde que é? Onde que fica? Curva do Tomate? Sabe por que tem o nome de Curva do Tomate? Olha, esse é um Subaru. Esse dá pra fazer drift. Essas corvinhas ali. Peugeotzinho vem aqui pra ser ligado e condicionado ou anda. Os dois ao mesmo tempo não dá pra fazer não, viu? Pra subir, você tem que desligar. Senão, bicho aí vai a zero. Muito bonito o lugar. Tá pertinho. Falta uns quilômetros pra chegar no lugar que eu quero chegar. Olha. Santo Silvestre. São Silvestre. Deixa eu ver como tá o Kombi. Tive. O Kombi Tive aqui. Deve estar bem barato aqui. Só tá parando aqui. 38. Tá caro, eu acho. Agora, pra vez em quando. Olha só, galera. Vamos lá. Nossa, o vídeo vai ficar com acho que uns 10 gigas, viu? Ruito, hein? Olha só. Bastante curva. Deixa eu dar uma empadinha no parabéns aqui, viu? Já chujou de vidro. Tem um rio aqui, passamos por cima de uma ponte. Tem um riozinho ali, tá meio sequinho. Daqui a pouco nós estamos lá no Lago Negro. Vai dar muito, muito bonito, viu? Vocês vão gostar. Vou fazer umas filmagens bonitas pra caramba lá. Olha aqui. Mais uma cidade do interior do cantão de Friburgo. Deixa eu ver aqui o combustível aqui. 1,39. Fiquei que bom, hein? Lá no outro tava 1,38. Bora lá, bora lá, bora lá. Chique. Acho que é um nova selina. O nova selina do bosque. Tá um pouquinho mais barato. Lá perto de casa tá 1,46. Tá 1,38. Franco. Não é real, é Franco Suíço, viu? Olha que igreja diferente, gente. Olha aí o detalhe da janela, só tem um símbolo da Suíça, os cantons. Esse cantons aqui, ele é católico. É um cantão católico. Isso não quer dizer que ele não tenha gente de outras religiões, né? Mas ele é um cantão católico. Olha o cara na marreta ali, ó. Só de ver ele fazer aquela língua, ele deu uns dois tipos de dor nas costas. Ai! Essa é a bandeira da cidade, primeiro que eu tô deduzindo. A outra é do cantão de Friburgo e uma outra lá embaixo que eu vi é da Suíça. Muita plantação de feno, trigo, vaca, tem muita vaca, 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 vaca. Ó, essa bandeira lá em cima, ó, que é a cruz da Suíça, ó. E a outra é do cantão de Friburgo. A preta e branca, o botafoguense. Olha cada casinha. Só a flor da macaxeira, né? Chique, bacanizado, hein, galera? Olha aí. O cara tem tanto carro ali que ele não tá meando de pôr. Brincadeira, galera. Isso ali é uma garagem, ó. Uma oficina. Essa região, galera, que eu vou aqui, região do Lago Negro, na época de inverno, eles fazem e reproduzem quase uma cidade ali, tudo feita de escultura de gelo. Fazem castelo de gelo, fazem um monte de escultura, tudo feita com gelo. É muito conhecida, vem gente... Porque ela...